Ai caralho, vai caralho, ai caralho, pega a melodia Toma, toma tarada, toma tarada Cês são de piro, cê tem nem suco e tu chama de raba pô Toma tarada, toma tarada Cês são de piro, cê tem nem suco e tu chama de raba Mas elas gostam de piroca, de botada com pressão Então toma, 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 dedada no botão Toma, 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 cedada no botão Toma, 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 cedada no botão Toma, 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado